Olá, bom dia. Interrompemos nossa programação para acompanhar ao vivo do Palácio do Planalto entrevista coletiva após reunião de coordenação política entre a presidenta Dilma Rousseff e equipe de governo. O resultado que nós tivemos na sexta-feira passada de manifestação de interesse do setor privado sobre os projetos apresentados pelos dois ministérios. Bom dia a todos. Foi mais um sucesso. Repetindo o sucesso que nós já tivemos no primeiro leilão que foi da Ponte Rio Niterói, nós hoje, nas novas 11 PMIs, nós tivemos 49 consórcios ou empresas pretendentes e tivemos 314 propostas. Bem, veja, eu trago, sim, com grande alegria a confirmação do que era a nossa expectativa. Um setor que cresceu mais que 10% nos últimos 11 anos de forma seguida, permanente. Um setor que tem projeção de crescimento de 7% nos próximos 20 anos. Um setor que conseguiu aprovação por manifestação dos usuários dos aeroportos, os passageiros. Chegou a 81,4% entre ótimo e bom. Era um setor que deveria ter de parte do empresário, que nós estamos buscando como parceiro dentro desta nossa parceria do governo para nós termos a implantação da infraestrutura necessária neste momento. Deixando bem claro que é um processo de concessão. Todos nós conhecemos, sabemos que a concessão, ao final do prazo, o bem volta à disponibilidade da União, para que ela possa renovar a concessão ou partir para uma exploração direta, que eu acho pouco provável, mas no nosso caso a infra-aero vai continuar existindo e isso seria possível. O que nós tivemos? Nós tivemos 92 manifestações, ou então 92 manifestações por parte dos consórcios ou empresas interessadas em formatar uma proposta para manifestação de interesse. Todos nós sabemos, esta proposta é que vai orientar depois o processo licitatório e a contratação, fim do leilão. Portanto, sucesso absoluto para quatro aeroportos, 91 busca para a formatação de propostas, na nossa visão é o coroamento daquilo que este programa que é, diga-se de passagem, exclusivo do governo da presidente Dilma, ela que iniciou com o processo de concessão de aeroportos e que nós alcançamos toda esta aprovação, seja do seu ponto de vista do usuário, seja do seu ponto de vista da sociedade e agora também seja do seu ponto de vista dos empresários que têm interesse em formatar as propostas que serão levadas ao certame público que nós vamos desenvolver. Era isso. Obrigado. Bom, só para lembrar, há mais ou menos um mês atrás nós lançamos a segunda fase do programa de investimento em logística. Naquele momento foram anunciadas 11 novas concessões de rodovia e foi feito o chamado PMI, o Pedido de Manifestação de Interesse. A primeira fase disso é para as empresas se candidatarem a fazer os estudos dessas 11 rodovias. Foram 314 ofertas de estudos sobre essas 11 rodovias. No caso aeroportos, 4 aeroportos, foram 92 ou 91 estudos sobre esses aeroportos. Ou seja, em todos os casos, em todos os projetos apresentados pelo governo, teve mais de 20 empresas ou consórcios interessados em fazer o estudo de viabilidade econômico. Isso mostra o dinamismo e a diversificação do setor privado brasileiro. Mostra que o setor, principalmente de construção civil, de construção de infraestrutura no Brasil, continua tendo capacidade de engenharia, continua tendo expertise para realizar todos esses projetos de investimento que nós colocamos nessa segunda fase do PIL. Na reunião de hoje, além desse assunto, também foi tratado, eu e o Luiz Inácio apresentamos um resumo das respostas do governo ao questionamento do TCU, como nós já fizemos em algumas bancadas, como nós já fizemos para as lideranças da base do governo na última segunda-feira. Hoje, nós apresentamos um resumo dos principais pontos ao Conselho Político, aos ministros que formam o Conselho Político, aos líderes do governo no Congresso. Para falar sobre isso, eu vou complementar depois, eu passo a palavra ao ministro Luiz Inácio. Bom dia a todos. Então, como o ministro Nelson registrou, nós tivemos hoje com a reunião com a presidente e com diversos ministros para apresentar as linhas gerais do que têm sido os esclarecimentos em relação aos apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas da União. Nós temos trabalhado, basicamente, na demonstração pelos estudos e pelo levantamento que nós fizemos. primeiro, da regularidade da sistemática em base da jurisprudência reiterada do próprio Tribunal de Contas da União, em relação aos diversos aspectos que são os repassos aos bancos públicos, seja no âmbito do pagamento de benefícios, seja no âmbito das equalizações financeiras dos empréstimos. E, da mesma forma, em relação aos processos de congenciamento e PPA, que também atenderam e acompanharam sistemáticas já aprovadas pelo Tribunal de Contas da União e previstas expressamente em lei. Desse ponto de vista, nós temos trabalhado nesses esclarecimentos, eu e o ministro Nelson, junto ao Tribunal de Contas da União, e também em relação ao Congresso Nacional, que é o órgão deliberativo sobre as questões de contas, e teremos, por conta disso, uma agenda intensa de reunião com diversas bancadas e comissões para as quais nós estamos sendo convidados. De qual maneira o núcleo do nosso posicionamento está pautado pela regularidade reconhecida em relação às temáticas que vêm sendo adotadas até o momento. Evidentemente, da nossa parte, do ar do governo, nós não temos nenhuma resistência a aperfeiçoamentos que possam ser feitos a partir de agora, a partir da análise do debate que o TCU provoca. Todavia, entendemos, como já aconteceu também no passado, que essas sistemáticas devem ser aperfeiçoadas, melhoradas, mas nunca no conteúdo, no sentido punitivo, como tem sido divulgado ou debatido no âmbito da imprensa. Então, nós acreditamos que esses esclarecimentos de dados que nós levantamos, sistemáticas que se têm repetido durante os anos, jurisprudência que se reproduz durante os anos, e a legislação também que vem a albergar essas sistemáticas, autoriza o que vem sendo realizado até hoje, sem prejuízo de aperfeiçoamentos que nós entendemos sempre são possíveis de serem realizados, e é o que nós temos demonstrado ao Tribunal de Contas da União e também aos diversos partidos e ao Congresso Nacional como um todo. Obrigado. Só para complementar, nós já fizemos essa exposição, como eu falei, às lideranças do governo no Congresso, fizemos hoje o Conselho Político, na semana passada nós fizemos essa exposição à bancada do PT e depois de separada a bancada do PCdoB, nós vamos também fazer essa mesma exposição às outras bancadas que se interessarem em ouvir essa resposta, os principais argumentos do governo. E, em paralelo a isso, estamos trabalhando e vamos entregar formalmente a resposta ao TCU na próxima semana. Como o Luiz já colocou, eu já me pronunciei sobre isso no próprio Congresso, o Luiz também, junto ao TCU e em outros fóruns, essa questão é uma questão muito técnica e muito extensa. É por isso que é preciso de um trabalho de esclarecimento dos diversos pontos. É isso que nós estamos apresentando a diversos interlocutores, não só ao TCU, como será feito formalmente na próxima semana, mas também à sociedade como um todo e, principalmente, aos representantes eleitos pela sociedade, aos parlamentares. Nosso entendimento continua o mesmo. Todas as operações, todos os contratos, todos os questionamentos feitos pelo TCU, no nosso entendimento, seguiram a legislação em vigor, estão completamente alinhados com o que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal, com o que manda a Constituição. Vários desses questionamentos já foram objetos de análise pelo TCU no passado e não foram objetos de levantamento de nenhum apontamento ou sequer foram questionados pelo TCU, pela equipe técnica do TCU no passado. Então, acho que tratando isso de uma forma técnica, tratando isso no mérito de cada questão, de cada ponto levantado, isso vai contribuir para o melhor entendimento da política fiscal, desse período que nós estamos passando, e também para o aprimoramento da política fiscal. Como o ministro Luiz Inácio colocou, tem vários apontamentos que se indicam necessidade de aperfeiçoamento, e o governo está plenamente de acordo em fazer aperfeiçoamento daqui para frente, como já é objeto de outros acordos do TCU. Eu não vou me estender sobre os pontos técnicos disso, porque amanhã eu e o ministro Luiz Inácio estaremos na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, para falar especificamente sobre isso. E lá nós faremos a mesma apresentação que nós fizemos hoje de manhã. Então, não vou me estender sobre isso. A reunião de hoje foi basicamente sobre esses dois temas, e depois a pauta normal de legislativa da semana no Congresso Nacional. Eu não sei se o ministro Padilha quer acrescentar alguma coisa, ou podemos abrir para perguntas. Bom dia, Ricardo, Rede TV. Mesmo o senhor tendo dito aí que a reunião ficou basicamente nesses dois pontos, desde o dia 7, com base no que vem sendo publicado na imprensa, eu gostaria de saber o que os senhores, se algum dos senhores pode me responder sobre um possível encontro da presidente Dilma Rousseff com o ministro Ricardo Lewandowski em Portugal. E se esse encontro aconteceu, qual foi o assunto discutido? Foi abordado na reunião, não tem informação sobre isso. Então, tudo que vem sendo publicado na imprensa do dia 7 para cá, não procede? Eu não tenho informação sobre isso, não foi discutido na reunião. Agora eu pergunto para o senhor e para o ministro Adams, a respeito dessa aprovação do reajuste dos servidores do judiciário, qual é o posicionamento do governo? Isso foi tratado na reunião, independente de ter sido tratado ou não, qual é o posicionamento de vocês? Obrigado. A presidente já se manifestou sobre isso na viagem, na viagem que ela fez tanto aos Estados Unidos quanto nessa recente viagem. Da forma que está colocado o pé do judiciário, é um reajuste que não é compatível com a estabilidade fiscal, isso provavelmente deve ser um motivo de veto. Nós estamos trabalhando já antes disso com o judiciário, nós temos desde, já tínhamos, antes da aprovação do SPL, o Poder Executivo, o Poder Judiciário, especificamente o Ministério do Planejamento e a Direção Administrativa do STF, já vinham trabalhando em cenários alternativos de propostas de reajuste também plurianuais, para 2016, 2018, 2019, ou talvez até além disso. As equipes técnicas trabalharam bastante ao longo da semana passada, também nesse início de semana, estão retomando as discussões hoje, esperando tanto o retorno do presidente Lewandowski como a da presidenta Dilma Rousseff, para ver se é possível fazer esse acordo. Nós estamos agora focados em tentar criar uma alternativa de reajuste, não só para o Poder Judiciário, mas também para o Poder Executivo. Lembrando que nós estamos em negociação, já desde maio, com todos os servidores do Poder Executivo. São cerca de um milhão de pessoas, várias carreiras, várias demandas. Não tem demandas comuns, tem demandas diferenciadas. Nós estamos trabalhando, seguindo um cronograma, para enviar ao Congresso Nacional a nossa proposta de reajuste para o Poder Executivo até o final de agosto, que é como manda a lei. No caso do Judiciário, nós estamos tentando construir uma proposta que atenda às demandas do Poder Judiciário e seja, ao mesmo tempo, compatível com a estabilidade fiscal e justa do ponto de vista social. Nesse momento que a economia brasileira passa por um período de retração econômica, em que várias empresas e trabalhadores no setor privado enfrentam dificuldades, não é adequado propor um aumento de 50%, 70% para os servidores judiciários. Você vai fazer quantas perguntas? Você vai saber quando a gente terminar esse processo. Marina Franceschini, da Globo News. Bom dia. Eu queria saber sobre duas medidas provisórias que saíram no Diário Oficial. A história da desoneração de tributos para remédios que... um canabiol para pessoas físicas, canabidiol, que saiu hoje no Diário Oficial, se alguém pudesse esclarecer. E sobre a AMP do crédito consignado, se isso não é perigoso em tempos de inflação, não compromete a renda das famílias, o endividamento das famílias. E uma última pergunta, se possível, sobre a desoneração da folha de pagamento. O Senado não parece disposto a manter como a Câmara fez. E quer fazer alterações, e isso prejudicaria muito o calendário do governo. Adiaria muito o resultado final da votação. Se alguém puder comentar esse cenário também. Obrigada. Essas MPs são MPs formuladas principalmente pelo Ministério da Fazenda. Não tenho detalhes sobre essas MPs. Normalmente há uma entrevista ou esclarecimento por parte do Ministério da Fazenda, especificamente sobre o que foi colocado. Na questão do Pé de Desoneração da Folha, foi apresentado o quadro, pela liderança do governo no Senado, de perspectiva de votação. O ministro Joaquim Levy está empenhado para tentar fazer com que essa medida seja aprovada nesse mês, e está em contato com a liderança do Senado. O Ministério da Fazenda vai se pronunciar. A gente não tem detalhes sobre essa medida. O Ministério da Fazenda se pronuncia sobre isso posteriormente. Oi. Ah, foi. Bom dia, João Vila Verde, Cidadão. São duas perguntinhas. Uma, sobre a avaliação. O governo tem falado muito, os dois ministros, inclusive, para lideranças do Congresso, para o Conselho Político hoje, que boa parte do que a gente chama de pedaladas fiscais, os atrasos do ano passado, eram por conta do quadro muito ruim fiscal. Esse ano o quadro é igual, ou talvez até pior, no entanto, as despesas obrigatórias, esses gastos, estão sendo pagos tempestivamente, como diz o secretário do Tesouro Nacional atual. O que mudou? Por que agora está pagando em dia e no ano passado não, se o quadro fiscal era tão complicado quanto? E a segunda, mais voltada ao ministro Nelson, é sobre o quadro fiscal 2015. Tem sido muito falado nos últimos dias que o governo estaria não só disposto a alterar a meta fiscal deste ano, que continua de 1,1% do PIB, mas que não seria apenas uma redução, seria a introdução de um novo regime. Eu queria saber se isso procede, como é que estão as discussões nesse sentido. Obrigado. Eu vou tratar a primeira pergunta. A decisão do TCU, nós estamos procurando respeitar ao máximo a decisão do TCU, o entendimento preliminar que ele adotou, e há um respeito à decisão do tribunal. Não necessariamente a gente considera que a sistemática que o TCU entende adequada seja necessariamente a melhor. Isso representa um custo, evidentemente, de decisão de despesa e de sistemática de pagamento, mas é um cuidado que se tem a respeito dessa decisão. De novo, a nossa compreensão do que aconteceu é uma compreensão de irregularidade, não de irregularidade. E isso se baseia, não numa opinião pessoal, mas de uma sistemática, primeiro, prática, prática administrativa, segundo, jurisprudência reiterada, reconhecendo essa sistemática como correta, adequada, e a legislação mesmo que acobertava e permitia que isso, ou permite que isso aconteça. Então, desse ponto de vista, nós procuramos somente ter cautela de respeitar o entendimento que está ainda sendo confirmado, mas, em última análise, é recomendável quem tem esse cuidado. João, sobre a questão do cenário fiscal, isso não foi objeto dessa reunião, não foi discutido na reunião de hoje, até porque esse é um assunto discutido, os detalhes são mais discutidos enquanto a junta de execução orçamentária, entre o Ministério da Fazenda, Casa Civil e o Ministério do Planejamento. O cenário fiscal desse ano, a receita está crescendo menos do que se esperava, do que todos esperavam, mesmo o mercado quanto o governo, e o governo vai atualizar o seu cenário fiscal, como eu falei, tem um cronograma, tem uma sequência de passos para fazer isso, de dois em dois meses, tem um chamado relatório de programação fiscal, isso vai ser divulgado na próxima semana, e a equipe econômica, digamos, a equipe fiscal, nesse caso não tem o Banco Central, a equipe fiscal está avaliando todos os cenários, medidas de alternativas de aumento de receita, medidas de gastos, e isso vai ser divulgado na semana que vem, após a conclusão desses trabalhos. Isso é um trabalho que os três ministérios fazem, apresentam a presidente, e depois isso é divulgado. Não foi objeto dessa reunião de hoje. Ministro, bom dia. Felipe Matosso, do Portal de Um. É uma pergunta para o senhor, e outra para o ministro Adams. A primeira para o senhor é, na semana passada, o senador Romero Juca propôs alterar a meta de superávit de 1,1 para 0,4. A presidente chegou a comentar isso. Estão conseguindo me ouvir? Chegaram a... A presidente Dilma chegou a comentar essa proposta do senador Juca na Europa, dizendo que a meta do governo é manter de 1,1% do PIB. Queria saber se isso foi discutido na reunião, se sim, o que foi colocado. Se vai alterar, se não vai. E para o ministro Adams, bom dia, ministro, é para saber se o governo está confiante ou não na aprovação pelo TCO das justificativas que serão apresentadas. Obrigado. Eu acho que eu já respondi à primeira questão. Hoje, a questão fiscal não foi objeto da reunião, como eu falei. Isso é uma questão que é analisada e elaborada pela Junta de Execução Orçamentária a partir do momento em que houver a decisão, e isso é apresentado ao Conselho Político, apresentado ao Congresso, apresentado e explicado à sociedade como um todo. Nós estamos sempre avaliando o cenário fiscal, sempre temos por obrigação legal atualizar, revisar e fazer cenários prospectivos. Isso está em andamento e será divulgado na próxima semana. O governo está absolutamente confiante, principalmente porque ele baseia seu entendimento em análise técnica, consistente e desenvolvido por todos os órgãos do governo, que procuraram responder aos apontamentos já feitos pelo Tribunal de Contas da União. Nesse sentido, baseado nesse material, digamos assim, nós temos plena confiança de que o Tribunal de Contas terá a ponderação e o equilíbrio para tomar uma decisão desse nível. Ministro Adams, bom dia. Rafael Mora, Jornal Estado de São Paulo. O senhor tem dito ao longo das últimas semanas que esses procedimentos, toda a sistemática de pagamento do governo, não foi alterada. Os meus procedimentos foram feitos nos últimos 5, 10 anos, até no governo Fernando Henrique Cardoso. A conjuntura política e econômica do país mudou ao longo dos últimos anos. Eu pergunto isso porque o governo, no momento atual, é confrontado com uma deterioração dos indicadores econômicos, uma baixa taxa de aprovação, a presidente Dilma Rousseff. O senhor acha que o julgamento do TCU não corre o risco de ser um julgamento mais político do que um julgamento técnico? E, desculpa, ministro Barbosa, eu queria insistir na questão da banda de flutuação para o superávit primário, ainda que isso não tenha sido discutido na reunião de hoje pela manhã. O governo realmente... É muito possível essa alteração na banda? E seria de 0,5 para mais e para menos? Obrigado. É evidente que a conjuntura econômica se torna mais difícil, isso está evidente, e eu acredito que o debate se coloca nesse contexto. Quando nós analisamos do ponto de vista sistemático, nós estamos analisando do ponto de vista jurídico-administrativo, ou seja, havia ou não uma regularidade em relação aos procedimentos até o momento, até o ano passado, até o ano passado, sempre tiveram. Esse foi o entendimento. Evidentemente, as conjunturas podem recolocar o debate. Nessa recolocação, aperfeiçoamentos são sempre bem-vindos. Então, é nesse sentido que nós tratamos e compreendemos a decisão do TCU. Eu acredito que o espaço do TCU é um espaço de debate técnico. Ele dá um parecer. O espaço de debate político é o Congresso, e aí será travado com todas as dimensões próprias de um poder como o Congresso Nacional. Agora, nós apostamos e queremos que o Tribunal de Contas faça esse debate técnico, ponderado e, digamos assim, seja capaz de realmente melhorar o sistema de repasse, pagamentos, que é um tema altamente relevante. Bom, desculpa ser repetitivo, mas, novamente, nós vamos nos pronunciar sobre isso na próxima semana. Acho que é importante a gente seguir um cronograma, seguir um ritual na questão fiscal, assim como segue na política monetária. O governo está sempre avaliando as alternativas possíveis. Essa discussão, como vocês mesmos colocaram em algumas das perguntas, a discussão começou no Congresso, em que o Congresso e alguns parlamentares já se manifestaram sobre a programação fiscal, mas, obviamente, cabe ao governo propor qualquer que seja a iniciativa. Isso é a iniciativa do Poder Executivo. Isso requer uma discussão ampla, detalhada, envolvendo vários ministérios. É uma discussão que não deve ser antecipada. Tem data, tem cronograma, a lei é muito clara sobre isso, como isso deve ser feito e, depois, como isso deve ser comunicado. Então, temos que ainda aguardar esses trabalhos não tão concluídos. O governo está empenhado em recuperar o resultado primário, em promover um reequilíbrio fiscal que, primeiro, estabilize e, depois, reduza a dívida do governo em percentual do PIB. Várias medidas já foram adotadas, medidas que já estão conseguindo, por exemplo, fazer com que a despesa do governo tenha permanecido estável em proporção do PIB. A despesa discricionária caiu em proporção do PIB, mas a despesa obrigatória subiu. Uma coisa compensou a outra, mesmo num cenário de retração de atividade econômica. Houve uma frustração do cenário de receitas. Outras medidas estão sendo estudadas pela equipe econômica, especialmente pelo Ministério da Fazenda. Nós também estamos analisando a evolução do gasto para ver se algo mais pode ser feito. E nós vamos consolidar todo esse trabalho no próximo decreto de programação orçamentária. Gabriel, TV Band. Bom dia. Na semana passada, o ministro Nardes fez uma manifestação dizendo que o governo está mais preocupado em fazer uma defesa política, argumentos políticos, do que realmente uma análise técnica. Queria saber se é possível vocês adiantarem alguns pontos de ponto de vista técnico que vão ser apresentados e fazer uma análise dessa crítica dele em relação à defesa. Eu não vi essa declaração, então, eu não posso registrar. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte. Olha, nós não estamos fazendo críticas políticas ou um debate político no Tribunal de Contas. Nós estamos procurando fazer análise técnica. Quando eu falo em jurisprudência, eu estou indicando que o tribunal se posicionou e analisou o mérito sobre essas questões. Então, vamos a um ponto aqui. Nós temos ou não uma operação de crédito no questão dos repasses para bancos para vinte pagamentos de programas sociais. O ministro Nardes faz uma referência ao que ele chama de uma espécie de cheque especial. Ora, o cheque especial, ele não prevê pagamento para o tomador, o correntista. No caso, a Caixa paga juros para o tomador. Então, o nosso sistema de nossa análise identificou, por exemplo, que todos os anos o fluxo líquido de pagamentos foi positivo, o que representou que a Caixa todos os anos pagou juros para a União e não o contrário. Ou seja, a União Federal nunca foi devedora financeira, digamos assim, devedora nominal de pagamentos de juros para a Caixa. Ao contrário. Ao ponto, por exemplo, no ano passado, a Caixa pagou 140 milhões de juros, atítulos de juros para a União, mais do que pagou em 2013, que foi 100 milhões. O que representa esse número é que a Caixa não usa seu capital próprio para isso. Evidentemente, se ela usasse o capital próprio para essa finalidade, o resultado seria em favor da Caixa, e não o contrário. exatamente porque a Caixa paga juros é porque ela recebe mais recursos do que, eventualmente, ela possa ter em pagamentos líquidos negativos, como ela acontece muitas vezes nessas operações e como aconteceu em todos os anos. E nunca houve apontamento negativo. Aliás, nós temos até apontamentos positivos do próprio Tribunal de Contas, da Justiça do Tribunal de Contas, identificados, que identificam. Isso é análise técnica. Isso não é análise política. Então, quando nós dissemos que a sistemática está correta, nós estamos dizendo que ela corresponde ao que se entende até o momento. Evidentemente, a jurisprudência, como qualquer jurisprudência, pode evoluir, pode mudar, pode ser revisitada. É o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos fazendo uma revisitação da Justiça do próprio Tribunal de Contas, o que é normal, faz parte da democracia, faz parte do nosso processo adicional. Agora, toda a jurisprudência revisitada, diz a lei, inclusive a lei 9784, que trata do processo administrativo, ela tem efeito para o futuro, não para o passado. Por essa razão, a gente entende que, sim, podemos revisitar, sim, podemos mudar a sistemática, mas não, não é o caso de rejeitar as contas. Ministro Adams, apenas para... E é de V. Exª a afirmação, eu apenas quero reproduzir aqui sobre isso. Quando se fala em cheque especial, se pensa em um contrato de abertura de crédito, a relação entre a União e a Caixa Econômica Federal é uma relação de prestação de serviço, em que os saldos são remunerados. Se o saldo positivo da União é remunerado, se o saldo é negativo da União, é remunerado em favor da Caixa. E, em todos os anos, esse saldo foi positivo em relação à União. Então, primeiro, não é um contrato, e isso é uma distinção fundamental, não é um contrato de abertura de crédito, é um contrato de prestação de serviço. E, na prestação de serviço, há a previsão da remuneração do saldo, tanto para o caso positivo em favor da União, quanto o negativo em favor da Caixa Econômica. E, no caso específico, em todos os anos, o saldo sempre foi positivo. Então, essa era a decisão que a V. Exª fez lá, que eu acho que é fundamental que seja feita aqui também. Só para completar, lembrando até uma entrevista que o ministro Luiz Inácio deu, junto com o procurador do Banco Central, o ministro da Justiça, em que um ponto foi enfatizado, que é importante lembrar, nem todo contrato em que, eventualmente, se incida juros é um contrato de operação de crédito. Como o ministro Padilha já falou, você tem contratos de prestação de serviço que pode houver um saldo positivo ou negativo para uma das partes, e sobre esse saldo incidir os juros temporariamente. Isso não é caracterizado como operação de crédito pelo direito comercial. No outro caso, a equalização de taxa de juros já foi objeto das explicações que nós enviamos ao primeiro questionamento do TCU, ao ministro José Múcio. A equalização de taxa de juros é um procedimento que também não é operação de crédito. Elas são autorizadas, definidas por lei, e a lei define o valor total de empréstimo que pode ser objeto de equalização, e quem define como deve ser empreendido o pagamento dessa equalização. Normalmente, se remete isso a uma decisão do Conselho Monetário Nacional, uma decisão do Ministério da Fazenda. Equalização de taxa de juros já existe no Brasil há muito tempo. Existe equalização de taxa de juros no Plano Safra, equalização de taxa de juros no setor habitacional, mais recentemente, nos programas do BNDES. Isso não é uma operação de crédito, não há um contrato de crédito. É uma regulamentação infralegal feita pelo Ministério competente para fazer a equalização de taxa de juros. O fato de alguns saldos de equalização de taxa de juros terem crescido recentemente, no caso do crédito agrícola, se deve ao crescimento do Plano Safra. A iniciativa do governo de apoiar mais a agricultura, a agricultura empresarial, a agricultura familiar, ampliou o valor dos empréstimos do Plano Safra e também o valor de equalização. E o PSI, que foi um importante instrumento de combate à desastrolação do nível de atividade, ali no período mais agudo da crise. Outro ponto, que a gente vai apresentar amanhã, com mais detalhes, mas como o ministro Luiz Inácio e o Espadilha colocaram, são argumentos técnicos, não tem nenhum argumento político, são argumentos técnicos. No caso do decreto de contingenciamento, que é outro ponto levantado pelo TCU, decreto de contingenciamento de novembro de 2014, há uma discussão se o governo deveria ou não ter contingenciado gastos naquele momento, tendo em vista que o projeto de lei de mudança da meta ainda não tinha sido aprovado naquele momento. Bom, todo decreto de programação orçamentária é um decreto que, primeiro, presta contas até aquele ponto do tempo e faz um cenário para o restante do ano. Um cenário para o restante do ano que envolve prever qual vai ser o PIB, qual vai ser a arrecadação, qual vai ser a taxa de câmbio, qual é o preço do petróleo, qual é a evolução da taxa de desemprego, qual é o impacto de matérias em tramitação no Congresso Nacional. Também se faz um cenário sobre tramitação de matérias sendo votadas, sendo apreciadas pelo Congresso Nacional. Isso já foi feito no passado, relatórios desde, a LRF é desde 2001. Você tem relatórios de 2002 para frente, em que, nas suas projeções, leva em consideração revisões de estimativas macroeconômicas e considerações sobre matérias em tramitação no Congresso Nacional, que ainda não estão aprovadas. Então, primeiramente, no mérito, até como o Luiz Inácio colocou, até hoje levar em consideração o impacto econômico de matérias em tramitação no Congresso Nacional não foi objeto de contestação. Em segundo lugar, essa matéria específica, no momento que o governo editou o decreto de programação orçamentária, em novembro de 2014, já havia sido aprovado na Comissão Mixta do Orçamento, na CMO. Então, obviamente, não era só uma hipótese, um cenário prospectivo, mas também de alta probabilidade, tendo em vista a recepção dessa matéria. E, por último, naquele momento final de 2014, a economia brasileira já apresentava sinais de retração mais forte no nível de atividade econômica, não era recomendável se contingenciar 28 bilhões de reais ali quando faltava um mês e meio para o final do ano. É uma consideração econômica, uma consideração técnica, mas é uma consideração econômica. Então, esses argumentos, como você pode ver, todos eles são técnicos, não tem nenhum argumento político. Eles se baseiam na jurisprudência de como isso foi tratado no passado, pelas autoridades, pelo Congresso, pelo próprio TCU, e se baseia também em considerações econômicas. O que a razoabilidade econômica recomenda? Porque as medidas têm que também proteger o interesse público. Contingenciar 28 bilhões de reais no final de 2014, agravaria uma retração econômica que já estava se mostrando bem rápida. Boa tarde, ministro. Ana Edutzen, da agência Bloomberg. Tenho uma pergunta para o ministro Barbosa sobre o superávit primário. Eu sei que estamos guardando os detalhes do trabalho do time fiscal na semana que vem, mas queria saber se o governo está disposto a reduzir a meta em termos gerais. Pode, é possível ter uma redução da meta do superávit primário para 2015? Sei que é chato, isso é repetitivo, mas, assim como o Banco Central só fala sobre a Selic depois da reunião do Copom, a gente só vai falar sobre a programação fiscal depois da gente anunciar a programação fiscal. Oi, ministro. Carolina, da agência Reuters. Minha pergunta é para você, para o senhor, desculpa, ministro Barbosa. A decisão oficial da equipe econômica como um todo vai ser anunciada na semana que vem a respeito de meta. Mas eu queria saber a opinião do senhor. O senhor defende que ela seja estabelecida em bandas? Existe esse estudo? Existe essa hipótese em avaliação? Obrigada. A decisão da semana que vem é a decisão usual do cronograma de política fiscal. De dois em dois meses, normalmente mês ímpar, o governo atualiza o seu cenário. Então, ele fez isso em maio, vai fazer isso agora em julho, depois setembro, depois novembro, todo mês ímpar. Então, não é uma decisão sobre meta, é uma revaliação do cenário fiscal que vai levar em consideração projeção de receita, projeção de despesa e vai dizer como que o governo vai continuar perseguindo o reequilíbrio fiscal. E eu discuto as minhas posições junto com os demais membros da junta orçamentária, nós chegamos a uma posição de consenso que depois é apresentada à presidente e divulgada para todos vocês. Ministro, Lorena da Agência de Estado. Mais uma questão sobre a meta. Em relação à banda, o senhor chegou a apresentar para a presidente a ideia de criar-se uma banda para a meta fiscal. E em relação ao contingenciamento, o senhor disse agora que no final de 2014 não era recomendado contingenciar 28 bilhões. Mas no começo de 2015, a gente veio com um contingenciamento de 70 bilhões e um cenário mais deteriorado ainda, um cenário econômico mais deteriorado ainda. O que mudou em relação ao final de 2014, que está sendo questionado agora, para o começo de 2015. E só mais uma coisa, eu queria que o senhor fizesse uma análise em questão das receitas deste ano, que o governo, mais uma vez, está lançando mão de muitas receitas extraordinárias. Se isso também não é um sinal de que estamos repetindo aquela mesma política que está sendo questionada agora pelo tribunal. De trás para frente. O governo tem receitas recorrentes e receitas não recorrentes, todas elas previstas em lei, fazem parte das fontes de recursos do governo, podem ser utilizadas para o reequilíbrio fiscal, como já foram no passado. Lembrando que o ajuste fiscal feito em final dos anos 90, 98 e 99, teve uma receita extraordinária bem forte de um sistema de concessões. Então, acho que isso não é errado, não é proibido. O ideal é que você tenha uma receita recorrente, que seja capaz de atender a sua despesa recorrente, e de modo que você não fique muito sujeito à flutuação de receitas não recorrentes. Mas não tem nada legalmente ou juridicamente errado em você usar receitas patrimoniais, operações com ativos, receitas de concessão, sobre isso. Sobre essa questão do posicionamento fiscal, já respondi várias vezes, gente. Estou ficando sem alternativas aqui, já para dar a mesma resposta para vocês pela quinta vez. Mas você tinha uma terceira pergunta. O que era? Essa questão, nós estamos discutindo várias alternativas, sempre discutindo várias alternativas. Não tem uma decisão do governo sobre esse tema, não foi objeto da reunião de hoje. Esse é um processo que é importante que ele seja feito de uma forma bem técnica e que siga o cronograma, gente. Não tem discussão individual. Tem a posição do governo que está sendo definida. Ah, contingenciamento, pode ser isso. Essa é a pergunta que você tinha feito. Eu acho que não é a mesma coisa. Uma coisa é 28 bilhões quando faltam 35, 40 dias para acabar o ano. Outra coisa são 70 bilhões quando você está no início do ano. E você já, lembrando que a gente já vinha fazendo um decreto de pré-contingenciamento, se vocês permitem esse novo termo, que foi aquele decreto do 1 dezoito avos. Então, não dá para comparar a realidade de janeiro, quando você tem ainda 12 meses pela frente, você ainda tem várias hipóteses de como vai evoluir a receita, como vai evoluir a despesa, com o cenário de final de novembro. Já passou a maior parte do ano, falta um mês e pouco, e naquele momento, 28 bilhões de reais era um valor excessivo, não era um valor razoável do ponto de vista econômico de ser contingenciado. Isso não tem nada a ver com o fato de você ter contingenciado, pré-contingenciado, depois contingenciado efetivamente 70 bilhões esse ano, dentro de uma programação que começou em janeiro. Ministro, por favor. Só para... Receita extraordinária é aquela que não acompanha o fluxo normal já previsto. Então, é pagamento de tributo fora do ano de competência, receitas pela administração patrimonial. Então, assim, elas são, na verdade, até ordinárias. Elas são, de algum nível, previsíveis e são, inclusive, incorporadas até na lei orçamentária. Então, assim, não tem nada de excepcional receita só porque é chamada de extraordinária. Apenas não segue o fluxo, não seguiu o fluxo normal. E é plenamente utilizável, como o ministro Nelson fala. Ministros, bom dia. Simone Iglesias do Globo. A presidente falou ontem que o governo quer manter a meta de 1,1%. Isso ainda é realmente factível ou essa hipótese é praticamente descartada? Essa hipótese ainda é factível. Depende de medidas de adicionais de receita e uma reavaliação da programação de gastos. Ministro Adams. Andréia, do Valor Econômico. Boa tarde, já, eu acho. É só uma coisa bem objetiva, só para ficar claro. Na hipótese, caso as contas sejam rejeitadas no TCU, há recurso direto para o STF e esse recurso tem efeito suspensivo? Não há, não temos nenhuma previsão, não apostamos nenhuma solução judicial. Como eu disse, todo o processo é um processo que segue o devido processo legal, portanto, ele tem uma rotina e o caminho natural dele é ao Congresso Nacional. Ponto. A decisão do TCU não é submetir a nenhuma espécie de suspensão porque não é propriamente uma decisão vinculativa. A decisão é do Congresso. O que o TCU emite é um parecer. O que o Supremo diz é que, pelo parecer ter algum nível de impacto do ponto de vista de influência até no processo junto ao Congresso, ele deve observar alguns ritos de legalidade, de procedimentalidade legal. Então, deve abrir contraditório, deve... Isso é a que pauta, por exemplo, a decisão do ministro Celso de Mello. Então, nesse sentido, ele abriu a manifestação prévia ao encaminhamento ao Congresso. Muito bom dia e muito obrigada a todos. Está encerrada essa coletiva. Obrigada. Você assistiu ao vivo do Palácio do Planalto a entrevista coletiva concedida pelos ministros do Planejamento, Nelson Barbosa, dos Transportes, Antônio Carlos Rodrigues e da Secretaria de Aviação Civil, Eliseu Padilha e também pelo advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams. Eles falaram após reunião entre a presidenta Dilma Rousseff e os ministros da coordenação política do governo para discutir temas da agenda da semana. Os ministros falaram sobre os resultados da apresentação dos projetos de infraestrutura nas áreas de transportes e aviação dentro do programa de investimentos em logística. De acordo com o ministro Antônio Carlos Rodrigues, foram apresentadas 314 manifestações por empresas interessadas em fazer estudos de viabilidade econômica para obras em rodovias. No caso da aviação civil, o ministro Eliseu Padilha afirmou que foram apresentadas 92 manifestações de empresas interessadas para obras em quatro aeroportos. Luiz Inácio Adams disse que apresentou na reunião de coordenação política um resumo dos principais pontos de esclarecimento ao questionamento do TCU quanto às contas federais de 2014. O advogado-geral da União afirmou que o governo não tem resistência a fazer aperfeiçoamentos a partir da análise que o TCU fez. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.